Música Agora está tudo bem. Bom dia, gente, tudo bem? Queria fazer uma pesquisa rápida, um censo aí. Alguém sabe quem eu sou? Alguém viu o meu canal no YouTube que eu comecei há um tempo atrás? Não? Tudo bem. Porra, queria saber se alguém daqui tinha visto, cara. Bom, enfim. Vamos lá, eu sou o Guilherme Souza, trabalho com desenvolvimento há alguns anos aí. E eu tenho uma startup chamada Learning Hub, que é uma ferramenta chata, cara. Provavelmente vocês não vão usar, mas é um sistema de educação à distância para a educação corporativa. E eu estou com ele desde março. E está dando muito certo, cara. Estamos ganhando dinheiro. Isso aí é um projeto paralelo. Eu, na verdade, trabalho no Scoop. Quem aqui conhece o Scoop? Legal. Conheçam o Scoop, cara. O Scoop é muito legal. E o Scoop recentemente foi adquirido por uma empresa norte-americana chamada Sprinkler, que é líder mundial em monitoramento de mídias sociais. E com isso vieram algumas coisas. Uma delas, dinheiro, né? Porque, afinal, lá eles recebem em dólar. E a gente sabe como a nossa moeda está desvalorizada. Então, os caras estão investindo muito aqui. Porque, afinal, para eles pagarem um salário mínimo aqui deve ser tipo uns 10 dólares. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom para a gente. E, enfim, com a vinda deles, a gente adquiriu novas culturas de desenvolvimento, etc. Eu estou lá já há um ano e meio e eu adquiri a responsabilidade de developer evangelist. E estou aprendendo a falar ainda isso. E o meu trabalho, basicamente, é divulgar as vagas que a gente tem lá e ajudar os clientes e desenvolvedores a implementarem as APIs abertas que a gente tem, porque elas estão meio mal documentadas. A gente está contratando. E, bom, vocês são daqui, né? Mas, queria dizer que tem gente de pinda trabalhando lá. Descobri hoje que tem um cara aqui que já mandou o teste lá. A gente precisa muito, muito, muito de desenvolvedor, cara. Tem vaga de front, tem vaga de back, tem vaga para equipe de dados, tem vaga para cientista de banco de dados, tem vaga para tudo que você imagina. E mandem, cara. Vai lá, faz o teste. É muito bom esses testes que as empresas disponibilizam hoje. Você pega o teste e ele é tipo um frila, assim, né? Eu já fiz muito teste que foi para o ar, eu tenho certeza, e não fui contratado. Mas, eu garanto que esse teste vai ser muito bom para vocês. Você acha que você ainda é meio no bom, assim, vai fazer o teste e vai ficar uma bosta? Faz, cara. Pelo menos você vai saber o nível que você se encontra, etc. Isso é uma coisa muito difícil. Um grande hype que está na comunidade hoje lá em São Paulo, que se fala muito em podcast, etc., é o que é ser um programador sênior. Eu estou há um tempão aí e eu não falo que eu sou sênior, não sei, eu não sei. Então, é legal para você medir o seu nível e etc. Vão te dar feedbacks interessantes a respeito do seu código, etc. Cara, mandem, vai para lá. Você fala, puta, eu trabalho em São Paulo, eu moro aqui. Cara, vai para São Paulo, cara. Os caras pagam bem para cacete, você aluga um AP lá, sai da casa do seu pai. Eu fiz isso, foi muito gratificante. Vou passar umas fotos aqui de lá para vocês verem quanto é foda o nosso escritório. A gente está de casa nova, então eu queria falar para o Fabene, tipo, mano, fala com os caras, leva o meet-up de CSS para lá. Eles foram lá uma vez, nunca mais voltaram, então acho que eles acharam uma bosta, mas a gente está com um auditório novo, cara. Eu tenho um projetor decente agora, está muito legal. Olha que legal, essa festa é de um Nino lá, cara. Eu estava bêbado já. Essa é a vista que a gente tem de lá, é muito foda, assim. Tem, tipo, o jockey, então você chega cedão no trampo, você fica vendo os cavalinhos andarem lá. Tem mulheres trabalhando lá, como programadora. Como programadora. Cara, eu só queria fazer um adendo aqui, não tem nada a ver com a palestra, tá? Antes de mais nada, essa palestra é meio técnica, meio não técnica. Na verdade, ela ia ser uma lightning talk de 15 minutos, puramente técnica, mas aí ontem à noite eu descobri que não, que ia ser uma palestra de 60 minutos. Então eu falei, poxa, vamos encher linguiça. E eu estou aqui enchendo a linguiça, cara. Bom, vamos lá. Mulheres na área do desenvolvimento. Cara, achei muito louco, porque tem mulher aqui. Isso é muito bom. Existe aquele negócio, né? Tipo, é, porque eu sou programador todo homem, todo mundo de machista, cacete. Cara, vocês têm o poder, vocês têm a faca e o queijo na mão. A minha primeira palestra, cara, foi no evento de 12 pessoas. E eu falava meio assim, tipo... E tinha uns caras indo pegar café, assim, e eu falando baixo, assim, no canto. E, porra, eu tinha uma puta vontade de palestrar, cara. Vou te falar uma coisa, se você é mulher, cara, se você começar a aparecer na comunidade, as portas vão se abrir para vocês, cara. Tem uma amiga minha, chama Gabriela, e ela trabalhava lá no Scoop. E eu falei, porra, Gabi, começa a palestrar, você é muito boa, cara, você é foda. E, cara, a menina jogou, tipo, call for papers de palestra do mundo inteiro. A menina foi palestra em Amsterdã, na Inglaterra e no Texas. Porque isso está muito em alta. Os caras querem ter mulher lá, falando, cara, precisa de mulher nesse mundo, cara. Fica o dia inteiro trabalhando aquele ambiente pesado, é homem do teu lado, homem em cima, homem na frente, cara. Não é? É um saco, cara. Mulheres, vocês têm o poder, cara. Isso é legal. A gente tem escritórios agora no mundo inteiro, cara. Então, isso aí lá na Índia. Esse cara aqui é um dos fundadores do Scoop. Olha como ele toca bem. Essas aqui são fotos lá do pessoal na Índia. O Sprinkler, que a empresa comprou, o Scoop, eles têm uma cultura de ser uma empresa global. E não é uma empresa global que vende e ganha em todas as moedas, sim uma empresa global que traz para os seus funcionários todas as culturas de todos os lugares onde eles atuam. Então, isso é muito louco, porque você está trabalhando o tempo inteiro com gente do mundo inteiro. Isso foi uma experiência nova que eu tive, que eu estou adorando, cara. Quase fui para a Índia, eu não fui por causa do meu projeto paralelo, o Learning Hub. Tinha muita vontade de ir, ia ficar um mês e meio lá. Quem foi? A equipe de fronte inteira do Brasil foi para lá. Quem foi achou muito legal, cara. Os caras voltaram para cá com valores que eles não teriam adquirido em nenhuma outra experiência possível. A gente está acostumado a reclamar tanto do nosso país. E você pensa, pô, eu vou para a Disney, né, cara? Não, cara, vai para um lugar que é diferente, cara. Entendeu? Não vai lá dormir na caminha de hotel gostosinha, não. Vai lá ver o que acontece nos outros lugares. A Índia é um lugar fantástico. O pessoal voltou, assim, dando muito valor para o Brasil. São esses escritórios que tem, tipo, por aí. A gente tem escritório em Nova Iorque, tem escritório em Amsterdã, tem escritório no Texas, tem escritório em São Francisco, tem escritório lá na Índia, em Nova Delhi e Bangalore. Tem escritório no Japão, cara. Não sei, tem muito escritório, cara. E é muito bonito, olha só. Que lindo. Aí, sei lá, na Índia, as vacas lá não podem matar, infelizmente. Não pode comer vaca na Índia, sabia? É, não pode comer vaca na Índia, cara. Os caras foram no McDonald's lá e disseram que não tem carne lá. Aí, isso é aquele tuk-tuk, não dá para ver, mas é aquele carrinho que tem três rodas, sabe? Essas são front-enders lá. Isso é a gente trampando lá. Olha que lindo. Essa equipe de front, não por coincidência, é a equipe de front. A gente joga pingue-pongue, a gente vê o sol se pôr. A gente sai para o almoço, a gente escreve na parede, a gente vê corrida de cavalo, a gente trabalha até tarde, a gente faz reunião para cacete. É a empresa que eu mais fiz reunião na minha vida, eu odeio reunião. Eu vou para a reunião, levo o notebook e fico codando, às vezes que fico de ouvido. Aí, acaba a reunião, pergunto o que aconteceu e está tudo certo. Eu adoro esse escritório, cara. Bom, por que tem tanta falta? Desculpe. Primeiro, porque eles me pagam para botar as fotos aí. Segundo, porque é o lugar onde eu me encontrei, cara. Hoje, eu não tenho vontade de procurar emprego. Hoje, eu saí de manhã para trabalhar feliz da vida. E, porra, eu me sinto muito bem lá, cara. Eu gostaria que todo mundo conseguisse chegar nesse lugar perfeito de trabalhar. Eu falo muito palavrão, estou tentando não falar, mas... E, desculpe, as mulheres, mas... Sabe quando você vai trabalhar de pau duro, cara? Você fala assim... Caramba, vou trabalhar, acordei, vou cedo, hoje eu vou cedo. Quando inaugurou o escritório novo do Scoop, eu cheguei seis e meia. Eu cheguei seis e meia, os caras estavam colando o adesivo na entrada, assim. Aí, tinha o dono da empresa e um diretor de operações lá, que é o cara que estava lá. E ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, eu vim trabalhar, cara. Isso é o aeroporto de Dubai. O pessoal sempre tira essa foto quando vai para a Índia, porque faz escala lá. Olha que louco essa porra. Caralho, né, cara? Se desce em Congonhas, parece rodoviária, aquela porra. Índia. Esse aí é o Taj Mahal. Essa é uma estátua vermelha. Essa é a foto repetida. Isso aí eu filmei ontem lá, cara, enquanto eu estava começando a montar os slides. O pessoal estava enchendo a cara. Uma vez por mês, a gente está com fraternização lá. O expediente acaba às quatro, a gente toca um sino e a gente toma uma cerveja. Esse aí é o Shira, de novo, que é um dos fundadores lá do Scoop. Essas são as pessoas lá no Scoop. Olha que legal. Ontem tinha até um bar lá, com as pessoas fazendo bebida e a porra toda. Lindo, lindo. Esse sou eu, ganho um computador novo. Olha que legal. A gente estava na crise, cara, e como aconteceu isso, né, da aquisição do Sprinkler, e os caras recebem em dólar. A gente tem, basicamente, dinheiro infinito aqui no Brasil. Todo desenvolvedor no Scoop trabalha num MacBook Pro retina de 15 polegados com 16 GB de RAM e duas placas de vídeo. Para usar o vinho. Não é dinheiro infinito isso, cara? Eu pedi o Air porque o Air é pequenininho e é mais confortável de levar na bolsa. Eu levo o computador para todo lado. Vamos lá, cara, de onde eu vim? Eu sou de Caçapava, cara. Vim de Caçapava. Nem todo mundo é perfeito. A gente não escolhe onde a gente vai nascer. Mas, de fato, profissionalmente, de onde eu vim? Bom, eu queria ser designer, cara. Quando eu era pequenininho, assim, porque meu irmão era designer, meu pai era engenheiro, então ele levava para casa uns rolão, assim, de papel desenhado, peça de carro, umas engrenagens. Meu irmão foi para de designer, eu falei, eu quero ser designer, queria muito ser designer, mas eu sempre... Eu não lembro quando, na minha vida, eu não mexia em coisas no computador que as outras pessoas não mexiam. Então, se eu tinha o joguinho, eu queria fazer mod, entendeu? Se eu tinha o computador, eu queria abrir e botar uma luz de LED lá dentro, lá para piscar. Essas coisas que a criança faz. Bom, o new útil ao agradável, eu descobri o Flash. Nessa época, eu só sabia dar go to and play, porque alguém sabe o que é go to and play, e pause. Era isso que eu sabia fazer. E aqui no Vale, nessa época, cara, quando eu falo dessa época, eu tive que ser tipo 2007. Tinha um hype muito grande, que eu não sei de onde surgiu, que quem era programador mexia com Delphi. Delphi e Interbase. Tem gente falando, nossa, aí que eu estou ligado que mexeu. Não vem dar de louco, não. Bom, entrou na minha vida o Delphi, cara. E, até então, o meu sonho era conseguir ganhar dinheiro, cara. Eu era um pivete que, tipo, eu desbloqueava videogame, eu fazia o rolê para conseguir um trocado, cara, para sair. E eu queria ganhar dinheiro, eu queria fazer uns... Puta, imagina que louco um dia eu fazer um site para alguém em Flash, cara. Quem vai querer comprar um site meu? Eu queria ganhar dinheiro de qualquer jeito. E aí, meu sogro, na época, que está por aí, que é o Michel, falou assim, você mexe com o Delphi, manda um currículo lá, cara. E eu achei isso aqui ontem, lá. Está aí, não recebi o seu currículo, você vem amanhã. E eu fui, cara, lá em Pinda. Acordei cedasso para cacete. Fui lá, fiz o teste. Na época, isso quando você é um pivete, você é idiota, né? Eu achava que eu era o melhor programador do mundo, cara. Eu achava que eu era foda demais, assim. Eu cheguei lá, ele botou um teste. Hoje, eu acho que... Hoje, sem mexer em Delphi, eu acho que eu faria a porra do teste. Cara, foi um lixo. Eu não fiz nada direito, eu não terminei o teste, cara. Eu fui embora de mundado com o diabo. O Michel nem me respondeu para eu falar se eu tinha passado ou não, está ligado? E não foi ele estar aí, ele está ligado, não sei onde ele está, mas é verdade. Ele não respondeu mesmo, cara. Enfim, naquele dia, eu descobri que, para eu conseguir ganhar dinheiro, para eu virar um profissional nessa área, eu precisava estudar, 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 estudar. E eu comecei a estudar. E consegui começar a fazer uns freelas em flash para uma empresa de São José dos Campos. Essa empresa faliu. Um dos sócios... Só que engraçado que essa empresa faliu e eu fazia frila para cacete, eu tirava uma grana interessante, conseguir sair de casa, alugar uma pay lá e sair da minha casa, que era o meu sonho de consumo, era sair da minha casa. Você é adolescente, você é rebelde, eu saí de casa com 16 anos. E aí peguei e saí de casa, e essa empresa faliu, e eu falei, essa empresa falia, eu não tenho mais onde tirar dinheiro, meus pais tinham me separado, não tenho mais onde ir, eu moro na rua. Fudeu. E agora? Eu liguei para o sócio dessa empresa aí, que era um dos sócios lá, que estava na bosta, ele não tinha mais dinheiro para pagar os freelas, ele tinha para entregar. Eu falei, cara, eu faço tudo de graça, você dá metade da empresa para mim. Beleza. A gente fundou de novo a Porto Marketing, a gente ficou aqui em São José uns dois anos, até que bem. Meu primeiro emprego foi ser empresário. E faliu. Faliu porque o nosso sistema administrativo era muito complexo, entrava a grana, dividia em dois, torrava. Era isso que a gente fazia. Aí, cara, faliu, eu fiquei na bosta, basicamente, na merda. Teve um dia que eu fui no supermercado, eu não sabia se eu comprava a ração do meu cachorro a minha comida. Eu falei, bom, vou comprar a ração do cachorro porque eu posso ir no cliente comer. É o que eu fiz. Comecei a ligar para os clientes e falar assim, ô, vamos marcar o almoço? Não, pode ser na sua casa. E eu ia comer. Aí, a gente fazia uns freelas para umas empresas em São Paulo, conheci um cara que era dono de uma agência lá, o Renato Ábido, o Paloi trampou lá. Eu descobri que ele trampou lá, porque um dia eu fui mandar um e-mail para a Paula e apertei P e apareceu para o Loi Hoffman. Eu falei, só tem um, duvido que não é ele. E aí, fui para lá e falei, Renato, quero trabalhar aí. Ele falou assim, por quê? Você não tem empresa? Eu falei, sim, eu tinha, faliu. Ele falou, tá bom, vem cá. Aí, eu fui para São Paulo com o meu cachorro, um travesseiro, umas roupas e comecei a trampar nessa agência de publicidade. Agências de publicidade. Quem aqui trabalha em alguma coisa relacionada a marketing, área publicitária, qualquer outra coisa do tipo? Caralho, é pouca gente. O resto trabalha onde? Software housing? É sério mesmo? Software housing? Que foda, cara, vocês estão bem. Caralho! Tem alguém aqui que trabalha em alguma outra área? Grita aí. Software housing, agência de publicidade ou área de produto? Você está trabalhando em algum outro lugar? Não é possível. Onde você está trabalhando? Produto. Que lindo, cara. Vocês estão bem na fita. Bom, eu entrei nesse mundo que era a publicidade e aí, cara, eu lembrei que lá atrás eu queria ser designer, eu estava em um lugar perfeito, cara. Porra, que legal. Publicidade, área publicitária. Tem designer, tem programador, todo mundo criativo, tatuado, forma maconha. Falei, porra, cara. E era isso mesmo. Só que o negócio era meio doido, né? Tipo, eu trabalhava para cacete. Saí de lá, fui para outra agência. Comecei uma outra startup chamada Easy Park. Alguém já ouviu falar no Easy Park? Ah, que legal, cara. Alguém? Muito legal. A gente ganhou uns prêmios com o Easy Park. Eu saí do Easy Park, porque eu não me dei bem com os sócios lá. Whatever. E fui para outra agência, finalmente. E aí eu conheci o Maurício Soares, da palestra aqui do Fabene, cara. E eu era chefe dele lá. Eu já estava lá há dois anos e meio quando ele entrou. E aí esse cara me abriu os olhos, cara. Esse é um cara que eu sou eternamente grato. Quando eu vi ele na palestra do Fabene, eu fui ali fora, liguei para ele e falei Caralho, Maurício, eu falei de você na minha palestra e o Fabene também vai falar. Que da hora, você é famoso, velho. Muito obrigado. O Maurício é um cara que ele entrou, um moleque retardado, assim. Retardado mesmo, assim. Timidão, quieto, assim. Eu achei que ele ia chegar com uma arma e matar todo mundo dentro da empresa. E ele fez um teste. Cara, os códigos dele eram horríveis, cara. Fazia tudo com o jQuery. Usava, tipo, live no jQuery, fazia um monte de bosta. E, cara, em, sei lá, seis meses, o cara estava codando igual um desgraçado. Tudo que era firmware. Eu estava falando, esse Backbone havia o do Backbone não sei o quê. E saiu o Angular agora. E o Angular é o cacete. E eu estava lá há três anos já, quase, cara. Fazendo a mesma bosta. Fazia nada. O moleque passou seis meses. Fazia tudo. Esse cara, o JavaScript funciona assim, assim, assim. E, porra, cara, e a agência lá, né? Prêmio, 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 cara. Ganhei prêmio de publicidade. Casa do caceta. Você imagina, eu estava achando aqui tudo lindo. Só que, cara, eu era programador. E aí, grande merda, né, cara? Ficar ganhando prêmio de publicidade para escrever código ruim. Falei assim, ah, escreve teste aí, cara. Teste para quê? Hot site do carro novo da Mitsubishi? Vai ficar um mês no ar? Vou escrever teste para quê? O que eu vou testar lá, né? Chega de agência, cara. O Maurício pegou, foi embora. A gente foi para a R7. Agora está na Netshoes. E eu peguei e falei, cara, eu preciso sair daqui também. Eu estava lá na zona de conforto, né? Vazei de lá. Chega de agência. Eu precisava de algum lugar onde eu conseguisse evoluir como programador. Eu era programador, mas não publicitário. Então, chega de escrever código ruim. Eu vou para algum lugar onde as pessoas valorizem algo que eu possa casar com a minha evolução, etc. E eu encontrei o Scoop. E, bom, eu fui para o Scoop. E aí eu fiquei lá até janeiro. E aí chegou um cara lá, que é um dos fundadores. Ele falou assim, ô, você é criativo? Você é descolado? Vamos para a área de inovação. Fui para a área de inovação. Fiquei com o programador na área de inovação. A área de inovação, para quem não sabe, cara, se eu fosse vagabundo, eu tinha ficado lá. Porque a gente ficava, tipo, 15 dias projetando uma tela de login, assim. Entendeu? Assim, não. Vai que o cara clica aqui, assim, a gente faz... Fazendo tudo. Enfim, eu era programador de protótipo na área de inovação. Era muito louco, era legal fazer o que eu queria lá, etc. Era muito bacana. Acabou a área de desenvolvimento na área de inovação, mandou tudo para a Índia. E eu virei PO, cara, comecei a trabalhar como produto de novo. E aí, trabalhando com produto, ficava desenhando produto, ficava escrevendo especificação de software, e, caceta. E, cara, mês passado, me fizeram um convite para voltar para a tecnologia. E aí eu falei, cara, eu sou programador. Me fiz na sua cabeça, cara. Você é programador. Você fica fazendo especificação de software. Não vai ficar desenhando tela. Você tem que codar, cara. Senão você não vai ser feliz. E eu estava feliz mesmo, cara. Então, eu peguei e voltei para a área de desenvolvimento. Uma coisa interessante. Quando eu botei isso na minha vida, que eu falei assim, eu falei assim, cara, eu sou programador. Eu fui para o Scoop. Na primeira semana que eu estava no Scoop, eu estava contando para cacete, assim. E eu tive o meu primeiro pull request aceito no repositório do Node. E o meu primeiro pull request aceito no repositório do Angular. E aí eu parei, porque saí da área de desenvolvimento, voltei para a área de produto. E agora, eu lancei um outro projeto para inaugurar a minha volta à área de desenvolvimento de software. e a gente vai falar dele hoje, um pouco mais para frente. Bom, dessa trilha toda aí, deixa eu falar aí, como eu cheguei até aqui, eu separei alguns pontos aí, que é, bom, eu já passei por isso, então, é um atalho aí para vocês que, se estão começando ou estão no meio do caminho. Número um, cara, seja curioso. A gente vive numa sociedade em que as pessoas falam assim, puta, esse cara é muito curioso. Isso meio que é uma ofensa, mas isso é errado, cara. Pergunte muito, incomode, seja curioso, cara, até você se machucar. Põe o dedo lá onde não é para pôr, sei lá, mexe onde não é para mexer, faz o que você quiser. Descubra como funciona, cara. Você não precisa aprender Angular, você não precisa aprender Angular 2, você não precisa aprender Backbone, você não precisa aprender React, você não precisa aprender Flux, você não precisa aprender Node, você não precisa aprender o que olha a diferença entre Node e I.O., você não precisa aprender Rails, você não precisa... Whatever. Você precisa aprender o que funciona para você, mas é muito interessante que você saiba como tudo isso funciona. Então, vai lá, vê para que serve, vê o que faz. Próximo. Ninguém vai ser especialista em Angular, Angular 2, React, Flux, Backbone, Laravel, Zend, Cake, é muita coisa, cara. Se você está começando agora, você olhar para tudo isso e achar que você tem que aprender, está fodido, cara. É muita coisa. Você está na... Você sabe? Você vai começar a ler, 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 ler. É muita coisa, cara. É muita coisa. Eu falo, cara, tudo o que eu aprendi nesse tempo, agora, se eu começasse hoje e quisesse aprender tudo, era pelo menos o dobro de tudo o que eu aprendi até hoje. E eu estou há uns seis anos aí, não é, cara? Então, aprenda o que é essencial para você. Tente descobrir isso da melhor forma possível, mas não queira, cara, abraçar o mundo, porque você não vai conseguir e você vai ser bom em quase nada, cara. Sabe? Você precisa saber como as coisas funcionam. Espera, cara. Em Glor 2, nem precisa usar ainda esse negócio aí, não, cara. Sabe? Vai lá ver o que é o ECMA 6, mas não precisa sair usando agora, cara. Sabe? Tenha essa ânsia, mas não tanto. Vai ter um outro ponto aí na frente que eu vou falar mais disso. Do. Faça as coisas, cara. Toda vez que você tiver uma ideia e falar, porra, isso aqui podia ser desse jeito, cara. Isso aqui podia ser daquilo outro. Ou quando você vai usar um método numa libe e fala assim, porra, mas por que ele não aceita um outro argumento aqui na frente? Já fazia metade do caminho para mim. Cara, não reclama. Conserta. Entendeu? Lá no Scoop, a gente tem uns lemas lá. Um deles é Don't Complain. Fix it. Sabe? Nada no Scoop é culpa dos outros. Você não vai, porra. Todo mundo aqui conhece um cara que só reclama, não é, cara? Geralmente, ele é o cara que menos ajuda a consertar as coisas. Não seja esse cara. Entendeu? Se você está usando esse método lá, é porque talvez ele nem existisse um dia e alguém foi lá e implementou ele e você, muito provavelmente, não vai nem agradecer esse cara. Entendeu? Então, faça as coisas que você vai dar de volta. Tem muita gente que vai no GitHub e clona as coisas, vai ler tutorial, assiste vídeo-aula, e o cacete. E o cara nunca contribuiu com nada. Todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Compartilhe, cara. Compartilhe as coisas. Alguém do teu lado aí, muito provavelmente, por mais sênior que o cara seja, tenha pós-doutorado em o que for, ele não sabe alguma coisa que você sabe. Só que você não vai perguntar para ele tudo o que ele sabe e fazer um dixo para saber isso. Então, sai falando as coisas que você sabe. É fácil. Esse aqui é meio polêmico, cara. Reinvente a roda. Toda vez que você gostar muito de uma coisa, vai lá e faz ela do zero de novo. Eu, quando voltei, quando eu entrei no Scoop e voltei para a área de desenvolvimento, eu reescrevi a parte de... Puta, reescrevi basicamente toda a parte de HTTP do Node. depois eu fiz um framework MVC em Node, tudo do zero, sem usar express, tá? Depois eu peguei o Angular e fiz a minha versão do Angular com 2-way data binding, com injeção de dependência e o caralho. Está tudo com o GitHub lá, vocês podem ver depois. É muito foda, cara. Eu vou parar aqui rapidão só para botar um negócio na cabeça de vocês. quem é que conhecia o Angular? O resto todo do cara, dá uma olhada, tá? O Angular é um negócio que é o seguinte, é mágico, entendeu? E eu não gosto de mágica, cara, eu sou ateu. Então, no Angular, cara, você pode fazer tipo app.controller. É tão estranho não olhar? Controller. E aí você pode passar aqui o nome do seu controller, app.controller. E aqui na frente você passa uma função. E aqui dentro você passa o que você vai usar dentro dessa função. Então, vamos supor que eu vou usar HTTP para fazer a JAX. e eu vou usar o scope para fazer os bindings lá na minha view. Sabe o que é engraçado? Isso para quem não conhece o Angular, para quem conhece isso que é idiota. Se eu trocar esses argumentos de lugar, o comportamento da função é idêntico. Ele não muda. Então, isso é igual ao que estava antes. Isso, para mim, quando me mostraram é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. cara, JavaScript é ser like, saca? Isso é uma function. Como que o cara pega e muda o comportamento de uma função? Você troca os argumentos de posição e a função é igual, sabe? E, na verdade, isso é genial, cara. Isso não é idiota. Isso é muito legal. Isso é fácil, isso é simples de usar, qualquer um consegue usar. E eu comecei a ficar intrigado com isso, por isso eu queria reescrever. Falei, porra, como que eu vou fazer isso? E aí eu fui lá a olhar no core do Angular, como que você faz isso, cara? Ele pega a sua function, aí ele dá um toString, passa uma rejex, dá um split na vírgula, pega o nome do argumento, e aí ele faz um apply passando os argumentos. Parece uma coisa mais idiota que alguém podia fazer na vida, e, de fato, a primeira vez que eu vi, eu achei idiota. E aí vem o próximo ponto. O que é idiota e o que é genial é muito parecido, cara. Por isso, você tem que tomar muito cuidado. Quando você for tomar uma certa opinião a respeito de uma tecnologia nova ou de alguém que você conhece, o que é idiota e o que é genial é quase a mesma coisa, cara. Não muda em quase nada, sabe? Pular de paraquedas é genial, mas o primeiro cara que pulou era idiota. Ele era idiota. Eu quero fazer porra, velho. Você vai esticar uma lona de nylon aí e pular no avião? Isso é idiota, cara. Próximo ponto. No, no, no. Quem escreveu isso foi a Amy Winehouse. Seguinte, cara. Citação linda. Foco. Foco é dizer não. Entendeu? Então, se o seu objetivo é a sua carreira e você não está satisfeito ainda no lugar que você está, não aceite nada que não vai te agregar conhecimento nem por dinheiro. Então, frila só se você for usar um framework que você não conhece ou que você aprendeu alguma coisa nova ou que você esteja com o aluguel atrasado. Frila é atraso de vida, cara. Frila é atraso de vida. A não ser que você viva de frila. Tudo bem, o problema é seu, mas... É foda. Na verdade, trabalhar sozinho, cara. Não trabalha sozinho. Você tem que ter alguém do seu lado, entendeu? Você tem que ter alguém para trocar, você precisa compartilhar, você precisa aprender. e frila geralmente é um negócio que você faz lá quieto e quer entregar logo e já recebeu a grana, você pega e torre. Cara, você passou seis meses, acabou, frila, cara. Por que você perde tempo com isso, cara? E empresas, parem de pagar as suas frilas aí, cara. A não ser que o cara seja muito bom mesmo, porque daí você arruma um esquema ótimo. Contrata um carinha lá, vai ensinando ele e vai ser o mesmo preço. Quem aqui tem informação relacionada à área de tecnologia? Porra, não tem uma quantidade considerável. Engraçado, não existe informação de front-end, né? Então, muita gente de front vem das áreas de design e vem da área publicitária ou vem, sei lá de onde, cara, mas geralmente não vem da área de tecnologia ou não tem uma formação, um background técnico o suficiente. Então, estude ciência de computação. Você precisa saber arquitetura, você precisa saber programação funcional, você precisa saber orientação de objetos. O Flux, o React, o Angular, o Angular 2, qualquer uma dessas bostas vai morrer. Código apodrece. Ciência de computação, não, cara. Isso aqui está há 30, 20, 30 anos aí, você vai aprender e vai usar o resto da sua vida. Design pattern, entendeu? Você tem que estudar isso, cara. Isso aí é o que vai mudar você. Geralmente, a primeira linguagem de programação que você aprende vai mudar você pelos próximos anos, mas isso aqui não muda nunca. Isso aqui dificilmente vai mudar. Provavelmente, nossos netos talvez tenham alguma coisa aqui que a gente não conseguiria estudar hoje, mas isso aqui fica. teoria fica e a implementação apodrece. Código apodrece, não peguem amor a código. Código é feito para jogar fora e isso não te dá licença para escrever código ruim e nem para escrever código sem teste. Se você escreve código sem teste, o seu código não serve para muita coisa. Abstraia, abstraia, abstraia. Isso é mais técnico, cara. Por que eu coloquei esse slide aqui, cara? Provavelmente por causa do anterior, mas, cara, nunca use libis nos seus códigos assim, no meio da tua implementação. Crie um módulo, põe ela lá, sabe? Camadas, 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 camadas. Então, quem fala que você é banco de dados não é o teu controller e também não é o teu módulo, por incrível que pareça. É o teu repositório. E aí, o dia que você trocar de banco de dados ou que você precisar colocar uma inspiração de cache ativa ou que você precisar colocar qualquer outra coisa, você troca o repositório e está tudo certo. Eu esqueci que o evento é de fronte, mas isso funciona para fronte também. Não dependa muito das suas dependências. Code in public. Isso não significa levar o notebook para a praça e ficar acordando lá. Tudo o que vocês fazem na rua, vocês fazem em casa? Sozinhos? No quarto? Sem ninguém ver? Não. Vou responder para vocês. Não. Eu não faço. O que eu faço quando estou sozinho é muito diferente do que eu faço quando as pessoas estão olhando. Engraçado que, quando tem muita gente olhando, é bem diferente. mas, enfim, eu não vou cutucar meu nariz aqui, entendeu? Se estivesse em casa, eu faria isso. Então, quando você estiver escrevendo código, escreva para uma audiência. Escreva para mostrar para o teu amigo mais nerd, para ele achar todos os defeitos possíveis, cara. Tenha todos esses demônios em volta de você enquanto você estiver codando. não fique se apegando também absurdamente a isso. O cara dá o enter e depois que abre a function e fala, carai, essa é a chave. Eu entendo ela, vou botar na linha de baixo. Você, mano, sai escrevendo, depois isso aí você vai resolver, entendeu? Mas, faça de um jeito que você mostraria para os outros, cara. Porque, senão, você vai passar vergonha, entendeu? E quando a gente faz para os outros, a gente faz melhor, cara. Keep going. Não pare, cara. Nunca. Nunca está guine. Nunca está bom. Nunca está bom. Sempre vai ter coisa nova para você aprender. Se você está há mais de seis meses sem aprender nenhuma tecnologia nova, nenhuma lib nova, nenhum framework novo, você está errado. e ninguém vai discordar de mim com isso aí, cara. Você está errado. Não pare. Ninguém é bom ou ninguém é o melhor nesse cenário aí, cara, em que a gente se encontra, porque ninguém sabe tudo, entendeu? Então, você nunca sabe demais. E esse aqui é muito importante. Eu não criei um slide para ele, botei escrito aqui, está escrito aqui. Eu juro que está. Se você é a melhor pessoa no lugar onde você está, você está no lugar errado, cara. Se todo mundo da tua empresa, quando tem alguma dúvida, vai lá e fala assim, ô, chega aí, como é que faz essa porra aqui? Você está no lugar errado, tá? Se você é referência, você está no lugar errado. Pega e vaza. Você precisa ser um idiota, sabe? Quando eu entrei no Sculpe, eu olhava em volta e falava assim, nossa, como eu sou um bosta, cara. Nossa, como eu sou um bosta, não sei nada, cara. E é isso, tá? Esse é o melhor lugar para você estar, um lugar onde você não sabe nada, onde todo mundo é melhor que você e mesmo assim você vai para casa com uma puta autoestima foda, porque todo dia você aprende uma coisa nova. Se você está no lugar onde você é referência, você está no lugar muito errado, tá? É muito errado. Sai de lá, cara. Esse lugar não serve para você. Acabou o sermão, tá? A parte chata, a parte não técnica, a parte que o pessoal fala mal depois. Vamos lá. Isso aqui foi porque eu vim aqui hoje. Esse é o tema da minha palestra. Vou ser rapidinho. DSS. Quem aqui já escreveu uma linha de CSS? Vai, mano, vai. Pode levantar aí, meu. Todo mundo já escreveu uma linha de CSS. Quem não escreveu? Você nunca escreveu uma linha de CSS? Você precisa ver, esse negócio é doido, cara. Não é doido porque é legal, não, cara. É doido porque você vai sofrer com o bicho. Tem um engenheiro muito foda que chama... Estou em Estefanov. Ele trabalha no Facebook. E ele fala que quem implementou o CSS implementou só a largura, esqueceu de implementar a altura, entendeu? Quem encoda um pouco mais o CSS aí sabe do que eu estou falando. Cara, tem esse bicho aqui que chama DSS. DSS é um... chama... É uma gambiarra, cara. Imagina que você tem no seu banco de dados lá uma cor e você precisa colocar isso dentro do seu CSS. Então, o que as pessoas faziam, e tem muita gente fazendo ainda, são implementações de server-side. Como é que você faz? Está lá, você pega e dá um include no style sheet lá. E, dentro desse cara aqui, você vai lá e pega do teu banco a cor. Pronto, está trazendo um CSS dinâmico. Alguém já fez isso? Já fez? Puta, graças a Deus, se não achar que eu estava lendo no lugar errado. Isso aqui está no Wikipedia, tá, cara? Embaixo de Dynamics... Dynamics CSS, eles chamam. Isso aqui está no site do Drupal. Não posso olhar muito porque senão eu vomito. É feio, tá, gente? Isso aqui não faz, cara. Isso aqui é... Tá, isso aqui... Né? Eu não tenho... Nossa. Client-side implementations. Implementações em client-side. Isso aqui não é possível que pelo menos umas 20 pessoas já fizeram isso, cara. Você precisa botar a cor que veio lá do banco. Você pega, passa o seletor para o CSS, ele vai bater nesse cara aqui, vai transformar nesse. Vai bater nesse, vai botar nesse. E aí ele fica inline aqui. E código CSS inline a gente aprendeu que é errado, né? Você não pode botar isso aqui aqui. Mas e aí? Como é que você vai fazer, cara? Não tem como fazer, cara. Ninguém resolveu isso ainda. Ou eu não fiquei sabendo, tá? Enfim, se alguém souber de algum jeito, porque se resolve isso, porra, me fala. Enfim, eu precisava escolher entre... Eu precisava resolver esse problema, tá? No Learning Hub lá, cada cliente que acessa tem um padrão diferente de cores, etc. Então, eu escolhi fazer em client-side, porque o meu server-side não precisa saber CSS. Porque ele pode servir um aplicativo móvel, ele pode servir uma API. Então, ele não precisa saber nem HTML, nem CSS, e nem client-side JavaScript. Porque ele é feito em Node, então, ele sabe JavaScript. Então, eu escolhi fazer em client-side. Ele precisava ser rápido. Don't touch the fucking DOM. Quem aqui sabe o que é DOM? Document Object Model? Cara, DOM, basicamente, é a árvore do seu HTML lá, tá? Depois que a sua página é renderizada, você não pode ficar mexendo muito lá, porque isso é lento. Toda vez que você vai lá e volta, é lento. Vai e volta, é lento. Então, aquele box, box, ele foi lá uma vez, foi duas vezes. Então, se você tivesse 30, ele iria lá 30 vezes. Precisa ter uma API simples. Por que ter uma API simples? Porque eu queria que qualquer pessoa conseguisse usar isso. Porque eu vou compartilhar meu código com outras pessoas, ela não pode olhar e ir lá, vai ver uma coisa muito bizarra. Tem que ver e falar, nossa, que legal que os caras aqui fazem, cara, que legalzinho, entendi. E porque todo o tempo que eu fiquei em produto, eu aprendi um negócio que chama User Experience. E quando você desenvolve uma API, o seu usuário é um desenvolvedor. E eu chamo isso de Development Experience. Você precisa entregar uma experiência boa para o desenvolvedor. Você tem que ter uma API legal e as pessoas não pensam muito nisso. Então, eu queria que tivesse uma API simples. E aí, eu inventei o DSS. Vou contar para vocês como é que ele funciona, cara. Coisas mágicas, eles vão acontecer. O meu sublime está aí, não é? Estão vendo ele ou não? Tá, vamos lá. Pode segurar para mim, por favor? Muito obrigado. Meu Deus, essa tela é muito pequena. É muito fácil. Deixa eu duplicar a tela. Parece que não é mais fácil. Agora eu posso olhar para cá. Vamos lá. Alguém que conhece Bauer? É o gerenciador de pacotes para client-side. Se você não conhece, você precisa conhecer, cara. Entendeu? Vou criar uma pasta aqui. Vai chamar teste, vou entrar nessa pasta. Alguém aqui tem medo de console, cara? Vocês usam console? Tem que usar console. Bauer install DSS. Dá para fazer Bauer install jQuery, Bauer install Angular. Quem é que entra no site do Angular e clica em download lá, mano? Eu guardo um zip lá e sempre copia ele. Vamos parar com esse negócio aí. Desculpa. Vamos lá. Então, está aqui minha pastinha Bauer Components. Ele trouxe o DSS aqui. Olha, que lindo. Não precisei ir no GitHub clonar, não precisei fazer nada. E ele gerencia essas dependências. Então, você pode dar um Bauer, update, DSS, e ele vai pegar a versão mais nova. Olha que maravilha. Então, eu vou criar um index.html. .html .html Simples, simples. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um link para uma folha de estilos chamada style.css Eu vou criar esse arquivo style.css Tá lá. Vou criar um ativo aqui chamada box. e vou fazer o seguinte uma caixa com 50 pixels de largura e 50 pixels de altura ela vai ser vermelhinha ela vai ter posição absolutinha e ela vai estar 50 pixels da esquerdinha e do topozinho Python quem é que gosta de Python? Python 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 Eu falava Python Ó Bom, é isso, cara. É uma caixa vermelha ali. A primeira vez que eu fiz isso na minha vida eu fiquei encantado mas muito encantado. Você vai ficar também com o que você fizer. Tá? E a única vez na área de desenvolvimento web em que isso aconteceu de novo foi quando eu usei Angular eu usei o Angular e fiquei encantado. Falei assim essa é a máquina ela me domina ela é muito foda para fazer isso, cara. Aqui eu escrevi umas paradinhas ela fez, cara. Nossa, que genial. Então, quando eu estava experimentando o Angular eu também achei muito foda e eu queria que quando as pessoas usassem o DSS que elas pensassem a mesma coisa. Então, bom até aqui ele é um HTML e um CSS ortodoxo eles vão na igreja aos domingos e agora a gente vai carregar aqui dentro o DSS, cara e as coisas começam a mudar. Power components DSS vocês estão lendo aí direitinho, gente? Dá para ler? Todo mundo enxergando? Top. Então, beleza eu carreguei aqui o DSS o meu stylesheet agora ele vai ser um dynamic stylesheet esse é o rel ele diz o que tem dentro do link a relação entre o link e o arquivo o que é essa porra que você está colocando aqui dentro do meu código HTML é um dynamic stylesheet agora ele sabe que é um dynamic stylesheet o que muda? não muda nada a diferença é que agora eu posso fazer coisas malucas como a posição left vai ser o mouse x do mouse imagina, cara já pensou? só um minuto caralho, cara com CSS fazer isso aqui? já viu? é mágico, cara isso é muito legal ele fala assim olha que foda, velho mas não está no centro essa caceta aí menos 25 toma cuzão e aí? alguém já pensou fazer isso aqui só com CSS, cara? que loucura? bom, esse é o DSS comecei esse projeto essa semana postei ele lá no GitHub e fui comer uma pizza que era aniversário do amigo meu quando eu voltei minha página inicial do Chrome é o trending do GitHub e o trending developers do GitHub tinha o Google o Facebook mais uma empresa lá que chama Mattermost e eu em quarto lugar cara e aí tipo umas três da manhã assim eu falei será que eu ligo pra minha mãe melhor não aí eu tirei um print postei no Facebook e eu quase que melequeca velho bom a gente tem mais dez minutos acho que vocês vão querer fazer umas perguntas então eu vou mostrar só mais uma coisinha aqui rapidão que aqui como vocês perceberam tem pipe 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 de um lado pipe pipe do outro aqui dentro você pode colocar expressões que você quiser e você tem essas constantes aqui que são variáveis pré-definidas já e auto atualizáveis do DSS você pode criar suas próprias variáveis então eu posso vir aqui botar company color que é a cor da empresa então você vê aqui não é pra ver caralho não não então o background dele tá company color lembra eu odeio a company color company color não existe ele tá mexendo mas aqui vocês não podem ver ele e eu posso vir aqui dar um DSS ponto set property que lindo cara DSS ponto set property coloco aqui company color e vou botar aqui uma cor bonita pra cacete que é verde e olha o que vai acontecer nesta caceta eu trago do banco passo pro DSS ele faz meu CSS se você usa less se você usa sass se você usa styles é só você escapar as variáveis ele vai funcionar também maravilhosamente bem quem aqui faz parallax os clientes gostam de parallax cara vocês que aí que trampam em agência cara coitada ela vai perder o braço cara vai tá gangrenar vai ficar roxo vocês que trampam em agência cara os caras gostam de parallax bom vou te mostrar uma parada aqui olha que legal fiz isso aqui ontem de madrugada aí minha namorada tá lá no fundo ela tava dormindo eu na cama assim né tipo o que falei assim amor terminei quer ver ela falou não olha que legal são coisas né cara tava sem internet então não pôde baixar a imagem fiz só com umas dívidas mesmo foda-se olha isso olha olha que agora tomou um ácido olha o Red Bull na cabinada de anal ela ficou doidão olha Santa Maria que calor olha isso caralho que foda aí você fala nossa deu um trampo do cacete fazer isso aí né cara eu fiz isso só com dss e eu juro pra você e pra eu te provar eu vou mostrar o código que está aqui o código é code exemplo eu tenho só esse arquivo css e só o meu dss.html você vai ver que tem aqui o meu dss carregado aqui em cima o meu lib carregado a minha lib carregada aqui embaixo e aí eu tô bindando tudo lá dentro cara eu não escrevi uma linha de javascript fiz essa caceta toda aqui cara ah eu desliguei o Python desculpa troquei a porta também burro olha que doideira só com css? com dss? bom então está todo mundo aqui eu pego o content lá scrolled põe o scroll y px aí ele escreve quantos pixels foi scrollado aí eu vou concatenando as coisas cara fonte size ele é o scroll y então a fonte aumenta conforme eu scrolo e assim substantivamente cara eu pego o window rate e coloco na altura das telas cara pra não precisar fazer gambiarra olha que lindo isso aqui imagem top eu scrolo y multiplicado por 1.2 é é de deus cara isso aqui não quero pra mim ou é isso aí cara o que é isso aí eu vou eu vou é deus é deus o que é isso aí não